Fala galerinha, nóis aí de novo ó Hoje com motorzinho de tração da Bobcat Branca Essa é a Bob, Bob mesmo, tá? Esse aqui é o seguinte Ele andou Tava andando pra trás E pra frente tava Brocochou Pra trás tava bom Pra frente, Brocochou A gente abrimos ele ó Esse anelzinho aqui, tá vendo? Esse anelzinho Ele cortou Tá aqui o anelzinho Duro, ressecado Certo? Então tá aqui ó Esse anelzinho cortou Por que esse anelzinho aqui ó A hora que você manda o óleo aqui Ele sai no meio No centro, a hora que você manda no outro Ele sai em roda A distribuição dele funciona assim ó Vamos virar essa peça aqui Que aí vocês vão entender Aqui assim ó A hora que ele manda o óleo No meio Ele vem no meio Ganha aqui ó Tá vendo os tubinhos? Vem no meio Ganha os tubinhos E sai E sai aqui ó Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Quando ele sai Que ele entra pelo meio Ele faz a frente Vai pra um lado Motor de tração Entendeu? Ele ganha e distribui Por aqui ó Certo? Entra no meio Passa no canudinho Sai ali Sai aqui ó Aí ele faz rodar Pra um lado Quando Quando ele passa Em roda O óleo vem na outra banda Sopra em roda O anelzinho veda Então sai em volta Ele sopra Só nesses de fora No meio não Sopra só nos de fora Aí ele manda Por fora aqui ó Por fora ele já ganha Esse outro trio aqui ó Tá vendo? Já não é mais do canudinho Já é nesse aqui Ganha nesse aqui ó Passa pro outro lado É o que faz ele Rodar ao contrário Então ele entrou no meio Roda pra um lado Entrou em volta Roda pro outro Então esse daí É o sintoma Essa daqui O sintoma Era só isso aqui ó Esse anelzinho aqui ó Esse carinha aqui Cortou Escapou Aí Entrava o óleo De um lado E dava perca Pro outro aqui Entendeu? Misturava os óleos Aqui ó Então é isso aí Aqui vai duas bolinhas Não pode perder elas Passei até uma graxinha Pra não perder aqui ó Nem aqui nem aqui ó É duas bolinhas Que é tipo uma valvulinha E é isso aí Esse é o motor de tração Da Bob Bob branca Esse aqui é o eixinho Que vai engatado lá na No eixo No eixo da ponta Esse aqui é partido O eixo da ponta Depois vem esse aqui ó Vem esse Aí vai essa placa Com o freinho Vai a placa Aí vem esse aqui Depois esse aqui Depois esse aqui ó Beleza galera? Tá é isso aí Tchau Obrigado Vamos Até a próxima Ó o burro lá Tá é isso aí Tchau Obrigado 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 Obrigado